Fala pessoal, hoje estou mostrando aqui esta pulpa de joaninha asiática, a mesma que gravei no vídeo anterior, a larva dela E aqui estou mostrando que ela sente a formação, né? Tá em pulpa, ou crisálida, né? Como quiser chamar Tem duas formas de chamar, né? Crisálida ou pulpa E é como as borboletas, né? Elas ficam assim, grudadas numa folha, até o seu completo desenvolvimento E aqui no caso delas, né? Elas já estão formando o casco, né? Tá formando o casco dela aqui Ela primeiro, é... Vem o ovo, né? Depois a larva Essa fase aqui, que é a penúltima E depois dessa, ela se transforma em... em... joaninha, né? Vou deixar aí pra vocês aí na tela o período de desenvolvimento dela Todo... todo o período, né? Pra vocês verem Enfim, ela está aqui já faz algum tempo E já está bastante avançada, né? O desenvolvimento Já já se transforma em uma... em uma joaninha mesmo Enquanto ela se transformar, eu vou fazer um vídeo mostrando... a joaninha pra vocês Aqui, vou mostrar ela melhor aqui, ó De cima, ó Ser um pouco difícil aqui, porque tá... tem muita planta aqui Assim, ó Então é isso É só querer mostrar pra vocês mesmo a... essa fase que ela está passando aqui Desenvolvimento Formação, né? E... valeu Quem quiser ir deixar o like, se inscrever E compartilhar com seus amigos É... Eu queria avisar mesmo que eu vou fazer também um próximo vídeo Da própria... joaninha, né? Já adulta Vou mostrar pra vocês Então valeu, falou E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.